Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovesse operava em alta de 1,26% na manhã dessa terça-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 75 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da Uzi Minas, CSN e Metalúrgica Gerdau, com alta de 3,93%, 3,74% e 2,44% respectivamente. As ações da Eletrobras também subiam. Os papéis preferenciais subiam 3,08% e os ordinários 2,73%. Ontem, em entrevista a um programa de TV, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou que a privatização da Eletrobras ocorrerá até o final do ano que vem. Ele explicou que o processo incluirá a Furnas e a Chesf. Durante o programa, o ministro foi questionado por que o governo não aproveita a onda de privatização e coloca a Petrobras na agenda. A resposta dada foi a que ele acha que isso pode acontecer e que é um caminho, seja pela situação fiscal do atual governo ou por uma decisão da população. Disse ainda que o governo deve estar focado em saúde, educação e segurança, e não em manter estatais. Hoje, as ações ordinárias da Petrobras subiam 1,89% e as preferenciais 1,69%. Já o dólar registrava desvalorização de 0,18%, sendo negociado na casa dos R$ 3,15. O mercado acompanha o cenário externo de olho no Fed. Enquanto no Brasil, os investidores acompanham a votação no Congresso sobre o Refis. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.